Sabe aquela hora que você está viajando e surge um compromisso importante e você precisou daquela roupa amassada no fundo da mala? Que caos, hein? Hoje eu vou apresentar pra vocês uma solução rápida e prática. Esse é o Vaporifest da VAP. O higienizador e vaporizador Vaporifest da VAP é um produto compacto para as tarefas rápidas do dia a dia. Ele é extremamente leve e fácil de usar. Ao retirar o produto da embalagem você vai encontrar o vaporizador, um copo dosador e uma escova. Pra você abastecer o recipiente, basta você apertar esse botão na lateral aqui e puxar ele pra frente. Preenche o copo dosador com 200ml de água. Uma dica que eu vou dar pra vocês, utiliza sempre água filtrada, a fim de não obstruir ou sujar os bicos do produto. Para você encher o recipiente, eu vou primeiro puxar essa tampa aqui e enchê-la com o copo dosador. Para colocá-lo novamente, basta conectar, empurrar e travar. Ao ligar o produto na tomada, verifique se a tensão dele é 127 ou 220 volts. Assim que o produto estiver ligado, essa luz vermelha ficará piscando por 25 segundos. Isso é o processo de aquecimento do produto. A partir do momento que ela ficar acesa contínua, significa que o Vaporifest está pronto pro uso. Para utilizar o produto, basta você apertar esse gatilho e direcionar o produto até a superfície desejada. Atenção! A temperatura desse produto aqui, ela pode variar de até 160 graus Celsius. O importante é não ter contato com a pele ou com os olhos. Devido a sua alta temperatura, o Vaporifest contribui com a higienização dos seus utensílios do dia a dia. Como cartões, carteiras, chaves, relógios e outros. O Vaporifest possui esse acessório aqui, que ele é uma escova. Para conectá-lo no produto, basta encaixar a parte de baixo do produto, nessa fissura de baixo, e empurrar. Uma dica, lembre-se de nunca fazer isso quando o produto estiver ligado na tomada ou aquecido. O Vaporifest possui mil watts de potência. Ele é ideal para desamassar as roupas no cabide, para você utilizar elas na hora. Com esse produto aqui, ainda é possível você higienizar roupas de camas, cortinas, toalhas, travesseiros e muito mais. Seu cabo elétrico possui 1,8 metros. Já a sua autonomia para uso contínuo é de 11,5 minutos. Para esse produto, não é indicado o uso de produtos químicos. Para sua utilização, é recomendável somente a água e o seu vapor em alta temperatura. Isso auxilia o combate de fungos, ácaros e bactérias, que podem prejudicar a sua saúde. Um grande diferencial com a limpeza a vapor é que ela contribui para a eliminação de odores. Tenha sempre em mãos o seu Vaporifest. Ele pode ser transportado na mala de uma forma bem prática. Com o Vaporifest você terá uma sensação de conforto, bem-estar para você, sua casa e sua família. Vaporifest você terá uma sensação de conforto, bem-estar.